Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o diretor do 26º Distrito das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Santa Catarina, da Federação das Câmaras, Valmor Jung Jr., o administrador de empresas Valmor Jung Jr. Você poderá rever a nossa conversa no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao Valmor Jung Jr. no e-mail ciência.pesquisa.br. Valmor, nós falávamos no blog passado do Dia D. Tu começaste fechando a fala sobre esse grande evento, já posso chamá-lo de evento, que é o Dia D. Qual é a relevância desse dia e o que significa isso relativamente àquela frase que tu falaste no final, que eu gosto muito, que é a nossa união, é a nossa fortaleza? Professor, o Dia D, ele nasceu aqui na cidade de Tubarão como o Dia D, mas a importância dele é tão grande para o comércio, e não é só para o comércio onde acontecem as atividades. Ele traz, ele se forma uma grande âncora para a cidade que realiza. Pois é, desculpe interrompê-lo, mas a própria universidade participa também do Dia D, dos cursos. Ele só tem o sucesso do Dia D, ele acontece em função dos parceiros. A CDL de Tubarão, ela comanda o Dia D, mas há exemplo do que acontece em Tubarão, nós temos também no mesmo, normalmente no primeiro sábado do mês, normalmente assim. A CDL de Jaguaruna também participa, também faz o sucesso. Aliás, o nosso presidente encontra-se hoje aqui, o Enio Rocha Reinaldo, né, queria deixar um abraço para os comerciantes de Jaguaruna, e também em especial a presença do Enio aqui hoje na nossa gravação. O Enio, o Enio tem feito um trabalho grande, diferenciado, a sua diretoria tem participado ativamente das ações que a CDL tem feito. Nós tivemos a oportunidade desse final de semana lançarmos junto com eles o Recicla CDL, que é a CDL de Jaguaruna colocando à disposição, se colocando à disposição para angariar baterias, celulares velhos, computadores, arrecadar esse material e dar o destino certo para o final. Então isso até é uma das atividades feitas pela federação, que a federação nos orienta para que as CDLs façam esse trabalho. E teve o lançamento agora, participando do Dia da Cidadania em Jaguaruna, e foi muito positivo, e já tivemos lá durante a parte da manhã uns 10 celulares já sendo colocados na caixa. Eu acho que a população é um produto realmente que não se sabe onde que coloca. A população, o meio ambiente, a sustentabilidade, a cultura, uma série de questões, né, diretor? Valmor, Valmor, diga uma coisa a mais. Além de Jaguaruna, quais municípios mais participam? Bom, aí nós temos aí, nessa mesma linha de atividades, nós temos o Agita Capivari, então temos o Sábado Feliz em Capivari, e olha bem, é tão positivo essas ações que são feitas em Cidadania, que Capivari de Baixo, além do Sábado Feliz, faz o Agita CDL nos bairros. Então, outros sábados, durante o mês, a CDL em Capivari faz essa atividade. Essa atividade chamada de Agita CDL. Agita CDL nos bairros. Perfeito. Em Bituba, o mesmo processo, faz a mesma atividade, Laguna também faz a mesma atividade, porque é uma forma, junto com os parceiros, de disponibilizar para o consumidor, né, ações na área social. Ali, então, nós temos parceiros aqui, o grande parceiro de Tubarão é o SENAC, né, desculpa, o SESC, né, o SENAC também é um grande parceiro, também, mas o SESC ajuda na organização desses eventos. Então, veja, o Dia D, ele acontece, o Dia D, em Chapecó, com esse mesmo nome. Então, todas as cidades se atentaram para essa possibilidade de unir o comércio aberto, que hoje é mais uma ação só, não é o objetivo final, já não é mais aquela, o carro-chefe, né, o carro-chefe são as ações que acontecem. Então, nós temos aí, todas as cidades, é interessante que Tubarão tem o Dia D. A Criciúma fez o Sábado Mais, a Iraranguá fez o Sábado D Mais. Então, assim, as coisas vão acontecendo e a todas as cidades vão participando igualmente. Não, diretor Valmor, eu posso dizer também o seguinte, que para a população é interessante, porque você tem, as pessoas que trabalham a semana inteira, são exaustas e tal, mas chega no Sábado, tem um horário a mais, tem um espaço a mais e tal, e evidentemente que os funcionários também acabam tendo lá o seu retorno. Eu, particularmente, professor Gilson, eu sou da opinião que o comércio deveria ter um horário livre. As pessoas que têm aquele seu patrimônio, colocam o patrimônio dentro da loja, eles teriam que ter liberdade para abrir o seu comércio no horário que quisesse. Claro que dentro da legislação trabalhista, isso não tem dúvida, respeitando a legislação trabalhista, que é o ponto principal e, inclusive, é o ponto de, muitas vezes, discórdia entre os sindicatos. Então, há necessidade dessa colocação. Eu acho que o comércio, como existe o próprio shopping, que é o diferenciado, e o Farol Shopping hoje é o maior empreendimento que nós temos no comércio. E ele é o, e podemos dizer assim, para o Farol Shopping sobreviver, ele tem ali dentro da sua estrutura três, quatro âncoras. E hoje eu vejo que o Farol Shopping para Tubarão é uma grande âncora. E eu tenho que aproveitar, eu como logista, eu sou obrigado, eu tenho que aproveitar as ações que acontecem ao meu redor para me aproveitar. Porque é um dos tripés que a gente costuma dizer do comércio, os preços hoje estão muito parecidos. A qualidade dos produtos também são parecidas. E o de grande diferencial é o atendimento. Muito legal. É o atendimento, é o de grande diferencial. O que faz é eu retornar naquela loja que me dá todo o suporte durante todo o ano. Vamos ver, na sua condição e na sua fala, eu consigo perceber uma coisa muito interessante, que aí você, às vezes, pode não perceber, pelo temor da concorrência, tudo isso. Na verdade, os grandes centros de comércio, como o nosso Farol Shopping, são grandes catalisadores, nós chamamos assim. Sim, agregadores. Porque estimulam, agregam, incentivam em qualidade, e você mesmo colocou muito bem. E agora eu quero te fazer um desafio. O desafio é o seguinte. Uma vez, uma pessoa me contou o seguinte segredo. Se você tem um carvão lá fazendo para fazer um churrasco, tem lá aquelas brasas todas, os carvões estão ali ardendo, né? Aí você tira um carvão daquele e coloca separado. Daqui a pouco mais, aquela brasa apaga e morre. E as outras ficam ali ardendo, aquecendo, dando luz e calor, e fazendo, de repente, um belo churrasco. Esse lojista que não está na CDL, é esse carvãozinho apagado. Como é que você vê isso, essa analogia? Na verdade, eu sinto que ele fica à margem, querendo se aquecer com o calor dos outros. Mas é temporário, né? Ele fica querendo se aproveitar das ações que acontecem no conjunto, nos que estão aglutinados, para que a sua vida continue. Agora, ele tem mais que depressa se juntar ao braseiro. Porque até, inclusive, é bom, foi interessante essa sua colocação, porque existem alguns comentários que Tubarão tem um comércio nervoso, um comércio vivo, um comércio ardente. A gente ouve isso, né? E olha a comparação que foi. E, realmente, aqueles lojistas que não participam da sua CDL, porque participar da CDL não é pagar mensalidade, é participar ativamente, é dar a sua contribuição, poder cobrar, ah, mas na minha rua não tem muito movimento, vamos ver o que nós podemos fazer para trabalhar ali. Então, eu acho que são decisões em comum que tem que ser feita, né? Porque, por exemplo, por que eu me reúno, durante quatro vezes no ano, com o distrital lá do oeste? Olha... Quer dizer, eu vou trocar experiências com ele. Então, há necessidade que a nossa... Tem um distrito também acontecendo em Braço Norte, tem outro em Orléans. Então, são vários distritos que vão levar a sua particularidade. Então, isso que é importante. Perfeito, interessante a tonologia. E eu vejo isso, e eu até posso dar o exemplo da própria universidade. A universidade tinha lá, em Tubarão, quase 50 cursos. Esses cursos se reuniram em unidades, unidades acadêmicas. Então, são quatro unidades acadêmicas que congregam um conjunto de cursos, que agora trocam muito mais, se comunicam muito mais, trocas de experiência, pesquisas compartilhadas. Aí surge aquilo que nós chamamos de interdisciplinaridade. E é muito interessante a tua fala, viu, diretor Valmor, porque aí é isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade justa, solidária, igualitária. Igualitária, jamais, porque nós somos diferentes por essência. Mas a nossa união é realmente o caminho para você superar um conjunto de obstáculos. Aquilo que você colocava interessante, porque quando as pessoas te procuram para resolver, é uma resposta conjunta. E aí, sempre que um diretor vai buscar alguma coisa para resolver, é muito mais, eu diria, muito mais forte que uma pessoa isolada, sozinha, que não tem uma representatividade. Nós temos que acabar... O nosso concorrente não é mais aquela loja que está do meu lado. É a internet, é o meu filho no computador fazendo a compra pela internet. E é só isso que eu quero falar contigo daqui a pouco, pode ser? É isso aí. Então, o diretor do 26º Distrito, o Valmor e o Júnior, administrador de empresas, vai nos falar sobre essa coisinha interessante que é a concorrência que agora não tem mais limites. Quer dizer, houve, como diziam os portugueses, um esbatimento de limites e as fronteiras caíram. E você poderá rever esta conversa no nosso blog, cujo endereço aparecer aí na sua tela, e enviar perguntas ao diretor do 26º Distrito da Confederação de Dirigências Logísticas de Santa Catarina, Valmor e o Júnior, no e-mail ciência.pesquisa.brunissul.br. Três minutos e já voltamos. Unissul TV, cinco anos com você. Unissul TV, cinco anos com você.